Sumar causai, sumar camanha, era traduzido por buena salud ao espanhol, boa saúde, boa saúde. Se você vai lá naquele centro de Tupacamaro, centro Andino de Tupacamaro, na internet, e faz a difusão da cultura crítica, que eles tem um funcionário online, vai lá e coloca lá. Aparece boa saúde, não é bem viver, não é? Bem, mas essa difusão do conceito de bem viver tem duas coisas. Por um lado, um conceito se difunde, por outro lado, a um esvaziamento da sua operatividade. Por quê? Porque hoje, quando se fala em bem viver, nesses círculos aí do Fórum Social Mundial, mesmo lá no Eduardo, as pessoas dizem, não, bem viver é um conceito indígena que significa a integração de um indivíduo com a natureza e com os outros em harmonia. de maneira sustentável, um conceito indígena, como se só existisse uma cultura indígena, como se o Kitschó fosse a única língua indígena, entende? Como se isso fosse o conceito indígena da integração dos seres humanos com a natureza. Só no Brasil tem mais de 100 línguas indígenas que são faladas, só no Brasil. Mais de 100, em comunidades vivas aí, de comunidades que estão praticando o seu idioma. E essa foi uma grande conquista do governo Lula. As crianças são alfabetizadas primeiro na língua da sua comunidade, para depois ser alfabetizadas no português. Mas, enfim, então veio sofrendo esvaziamento esse conceito de bem viver. Embora tenha ido parar na Constituição do Equador, 23 vezes é referido lá, como forma de convivência cidadã em diversidade e harmonia com a natureza, que é desdobrado nos direitos do bem viver, no regime do bem viver. E se trata da natureza como portadora de direitos. É uma coisa nova. Isso é uma invenção latino-americana. O que o ser humano tem a direita é uma coisa, mas você vê que um bosque tem direitos? Tem. Um rio tem direitos? Tem. Um Equador tem. Os direitos da natureza são portadores de direitos. É outra história. Bem, então, vamos entrar aqui numa trajetória, agora eu vou recuperar um pouquinho. 8h30, tá bom, a gente tem bastante tempo. Então, vou recuperar aqui agora essa trajetória do conceito de boa vida no Aristóteles, de bem-estar moderno, para mostrar a diferença, que é totalmente diferente. Então, a noção aristotélica de boa vida, formulada no grego, eu zen, boa vida, tem a ver como o Aristóteles relaciona a economia com a política, tá certo? A vida na esfera econômica e a boa vida na esfera política. Mas esse modo, como Aristóteles associa a economia com a política, vai marcar todo o pensamento ocidental. Toda a nossa cultura ocidental está marcada por essa visão, que existem duas esferas, né? A esfera econômica e a esfera política, não é? E que tem as leis na esfera política, que vão reger também a esfera econômica. Por outro lado, tem a produção material da esfera econômica, que sustenta toda a sociedade na esfera política. Isso vai assim, vai assim até Hegel, vai assim até Marx, essas duas esferas, com várias alternativas de relação entre elas. Depois eu vou entrar nesse tema. Mas, esse tema aí da boa vida, que aparece na política de Aristóteles, vai ter um desdobramento importante aí em toda a história do pensamento ocidental. Bem, o Aristóteles, então, distingue a vida e a boa vida. A satisfação das necessidades intrínsecas à vida se realiza na casa. Oikos. Por isso, oikos, nomeia as normas de organização da casa. Contando-se para isso, para a sustentação da vida, com o trabalho de quem? Do escravo. Porque a família, como diz o Aristóteles, bem organizada, tem o marido, a mulher, os filhos e o escravo. Então, o asseguramento da boa vida somente se alcança na esfera da polis. Não é da oikia, é na esfera da polis, da política. Boa vida tem a ver com a política, mas a comunidade política, que é resultado da atuação de homens livres. A boa vida é o resultado da atuação dos homens livres. A esfera política, entretanto, depende da esfera econômica. Pois, a realização da boa vida dos cidadãos livres, da polis, supõe o trabalho do escravo que sustenta a vida de todos, inclusive do próprio escravo. A autarquia da cidade, entretanto, o alto governo da cidade, determina também a esfera econômica. Para quê? Para assegurar a boa vida dos cidadãos, que são os homens livres. Assim, a boa vida do cidadão, que por natureza é homem livre, supõe o trabalho econômico do escravo, que por natureza não é homem livre, que está submetido ao despotismo do Senhor na esfera da casa. Então, a família, quando completamente organizada, como que era o Aristóteles, se compõe de escravos e pessoas livres. Abre aspas, o Senhor e o escravo. Ela integra, né? O Senhor e o escravo, o marido e a mulher, o pai e os filhos. Cabe ao homem, na condição de Senhor, marido e pai, exercer poderes, que são poderes diversos. O poder em relação ao... O despotismo é o poder em relação ao escravo. O poder marital é em relação à mulher. E o poder paternal é o poder em relação aos filhos. Mas é o homem que exerce esse poder. E a mulher, o escravo e os filhos são o objeto do exercício do poder do homem, que é o cidadão livre. O poder despótico, não é? É esse poder em que o Senhor é o proprietário do escravo. E dele se vale como de qualquer outro animal. Isso é o Aristóteles, né? A gente fala tanto da ética do Aristóteles e tal, né? Mas é, é, é o Aristóteles. Abre aspas, o uso dos escravos e dos animais é mais ou menos o mesmo. E tiram-se deles os mesmos serviços para as necessidades da vida. Não é? Isso está lá na política. O trabalho do escravo atende, pois, às necessidades da família toda, inclusive dele mesmo. Então, condição para realizar a boa vida do Senhor no exercício político de sua liberdade é o trabalho do escravo. Por isso, o vínculo que se estabelece entre os dois é quase essencial, né? Diz Aristóteles. Puxa vida. Se não tiver o trabalho do escravo que sustenta a vida do Senhor, não pode haver a boa vida. A boa vida do Senhor supõe a vida que supõe o trabalho do escravo. O Senhor depende do escravo para realizar a sua boa vida. É quase essencial. Então, Aristóteles diz, né? O escravo não somente é destinado ao uso do Senhor, como também dele é parte. O escravo é uma parte do Senhor. O escravo faz, por assim dizer, parte do Senhor. O escravo, embora separado na existência, é como um membro anexado de seu corpo. Ambos têm o mesmo interesse de sustentar a vida. E nada impede que estejam ligados pelo sentimento da amizade do Senhor e do escravo. Quando foi a convivência natural que os reuniu? Porque o Senhor é inteligente e ele pode administrar as coisas. Mas o escravo não tem a inteligência para poder organizar a sua própria vida. Ele depende do Senhor. Porque o Senhor é o homem livre. O escravo está desprovido por natureza dessa capacidade de poder comandar. Quem comanda por natureza é o Senhor. Então, o Aristóteles diz, é um desígnio da natureza que comande quem pode, por sua inteligência. Tudo para ver, não é? E, pelo contrário, quem obedeça, quem não possa contribuir para a prosperidade comum, a não ser pelo trabalho do seu corpo. Ora, se o único meio dele contribuir pelo trabalho, lógico que ele tem que obedecer. Tem que obedecer a quem tem a inteligência para mandar, que é o Senhor. Esta partilha, segundo Aristóteles, é salutar tanto para o Senhor quanto para o escravo. Agora, diferentemente do poder de esporte, o governo político existe para as pessoas que a natureza honrou com a liberdade. Foi a natureza, não é? Ela fiz isso. O governo civil pertence a todos os que são livres e iguais. Escravos estrangeiros, não sendo nem livres nem iguais, não são cidadãos. Eles podem viver na cidade, mas não são cidadãos. Eles não podem participar das decisões da polis. Pois não é apenas para viver juntos, mas sim para bem viver juntos, que se fez o Estado. O Estado cria as condições para o bem viver juntos, para a boa vida dos homens livres. Os escravos e os outros animais não participam de forma alguma da felicidade pública, nem vivem conforme suas próprias vontades. Eles não participam da boa vida da polis, nem da felicidade pública. E aqui tem várias passagens do Aristóteles que não vem o caso da gente trabalhar com isso, mas tem uma que é bem interessante. Ele diz assim, todos têm as suas virtudes, inclusive o escravo, a mulher, o filho, todo mundo tem as suas virtudes. Mas atenção, essas virtudes devem ser vividas na intensidade certa, não pode extrapolar demais também. É tudo na medida certa. Então, embora todos devam desenvolver suas virtudes, elas têm características diferentes, conforme a natureza de cada um. Então, veja só, a temperança, a força e a justiça não devem ser as mesmas num homem e numa mulher. São naturezas diferentes, então as virtudes também são diferentes. A força de um homem consiste em se impor. Essa é a força do homem. E a de uma mulher consiste em vencer a dificuldade de obedecer. Nossa, que bizarra. De obedecer. O escravo, por sua vez, também tem a sua virtude. É certo? É em bem fazer o seu serviço que consiste a sua virtude, não faltar aos seus deveres. E o que a gente vê é que essa lógica do desenvolvimento das virtudes no Aristóteles, o que faz? Consolidar a ordem estabelecida. Que o escravo obedeça, que a mulher obedeça, que o filho obedeça e os homens livres governem a cidade. Eles estão lá, livres, enquanto os escravos estão trabalhando. As mulheres organizam a casa, cuidam dos filhos, eles são os homens livres, não é? Essa é a boa vida do Aristóteles. Que não tem nada a ver com o bem viver que a gente formulou agora há pouco, não é? Está claro? Então, esse conceito de boa vida do Aristóteles é eticamente inaceitável. Do ponto de vista ético, por quê? Com a nossa teoria do bem viver, porque ele nega o bem viver da mulher, do escravo, do estrangeiro. Por quê? Porque não assegura, pode até assegurar os meios materiais, supondo que a vida do escravo e do escravo pudesse usufruir dos meios materiais igualzinho ao senhor. Mas, ainda assim, não é ético. Por quê? Porque não assegura o direito dele decidir, exercer o seu poder na sua vida privada, sobre si mesmo, e decidir também na esfera pública, sobre a cidade. Está certo? Então, não é ético. Está certo? Porque nega uma das condições. Ao invés de promover as liberdades públicas e privadas eticamente exercidas de todos, funda-se, pelo contrário, no exercício despótico do poder na esfera econômica, na negação do direito de participação política, de quem é o estrangeiro, que são do escravo, da mulher, que são entendidos como inferiores por natureza. Que devem negar as suas próprias vontades, em função da tal da virtude. A mulher quer se libertar, não pode, porque você tem que ser uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa tem que obedecer o marido. Tem que aprender a obedecer. Por que eu tenho que obedecer o marido? Porque ele sabe administrar bem. Ele tem o conhecimento. Se não tiver alguém lá que faz as contas da casa, como é que vai ser? Ele manda. Menino, você fica quieto, senão eu vou chamar seu pai. Por quê? Veja, isso aqui, é claro, isso aqui é uma justificação do machismo. Não foi o Aristóteles que inventou o machismo, mas ele consolidou com a ética das virtudes a subalternidade da mulher em relação ao homem. Mas se a gente vem aqui para o período moderno, contemporâneo, com o conceito de bem-estar, o que é que nós temos? Na tradição democrática, que se desdobra dessa perspectiva da política de Aristóteles, nós temos duas esferas. Isso é recorrente. Em toda a ciência política, vocês encontram isso. Particularmente em Hegel, ou mesmo em Marx, a gente não encontra isso. Você tem a esfera econômica, que é a esfera da vida privada, dos interesses particulares dos indivíduos, dos sujeitos, dos indivíduos. E, por outro lado, você tem a esfera política, que é a esfera pública, do universal, do bem comum. Então, você tem o interesse privado na esfera econômica, no mercado, cada qual por si, no seu interesse. Mas você tem a esfera pública do bem comum, do universal, da eticidade. Enquanto Kant falava lá de uma ética do reino dos fins, que é um horizonte transcendental do qual todos nós participamos, então, eu determino o meu comportamento a partir de uma máxima que deve ser elevada à universalidade, e que sem gerar contradições, o Hegel diz, Kant, você se considera, bem, eu vou viver de maneira ética, mas se nessa sociedade ninguém vive de maneira ética, você não vai conseguir viver de maneira ética, porque não é a tua decisão subjetiva. Se não tiver uma esfera política que assegure no direito aquilo que é o ético, ninguém vai conseguir realizar a sua liberdade, porque não vai ser respeitada. Se o outro não respeita, como é que você vai fazer? Então é preciso um Estado que estabeleça no direito a eticidade, tudo aquilo que o direito só pode impor àquilo que é ético, a visão hegeliana, o Estado com a realização da ideia de liberdade, para todo mundo. Mas o que a gente tem? Um Estado que vai dizer o Hegel, o citoyen, ele usa a categoria em francês, para contrapor a categoria do bourgeois, do burguês, então é preciso que o citoyen, o cidadão participando do Estado negue a sua moralidade burguesa em função dos interesses públicos. Então você determina a economia a partir da política e isso vai assegurar as liberdades de todos, segundo o Hegel. O Marx já vai dizer, olha, mas não é assim não. Essa história de que o Estado assegura a liberdade de todo mundo com a universalidade do direito é uma falácia. Por quê? Porque não se trata de assegurar direitos para o exercício da liberdade, a questão são as condições materiais. Se a pessoa tem os direitos assegurados na universalidade para todo mundo, mas na hora que eu preciso do caderno, eu não tenho que eu preciso da lenha para fazer o fogo no inferno, para poder me aquecer. Eu não posso pegar a lenha que está naquele mato ali, porque tem uma cerca, isso aqui é a propriedade privada do outro, que acumulou toda a lenha para ele, então ele tem toda a condição e eu fico sem nada, isso daqui já não é mais a igualdade. isso daqui é um Estado que formalmente fala da liberdade pública, mas que na prática assegura a injustiça, assegura a exclusão, assegura a própria reprodução de uma sociedade de contradições, das exclusões. Mas enfim, nós temos aqui as esferas, a esfera econômica, a esfera política, a esfera econômica da vida privada, da livre iniciativa privada, a esfera política é a esfera do bem comum, a esfera pública, com regras na esfera pública que devem se aplicar à esfera privada. Isso aqui é a autarquia do Aristóteles, é a mesma coisa. São os homens livres decidindo as leis, a autarquia da polis, que vai determinar a economia e o escravo. Agora aqui o homem já não é mais um escravo, você não pode ser um escravo, você é um ser humano livre, certo? Mas como é que funciona do ponto de vista da esfera econômica? Eu não compro, eu não sou proprietário da pessoa, mas eu contrato e trabalho. Então você trabalha para mim. Eu não sou dono seu, mas você vai ter que trabalhar aqui, mas é muito pouco isso que você está me pagando. Isso aqui é muito trabalho. por outro lugar. Mas não tem mais emprego em lugar nenhum, então isso se submeta. Então o que acontece? Existe uma subalternidade do trabalho em relação ao capital. Vocês sabem quando teve o processo aqui da abolição da escravidão aqui no Brasil? Isso foi uma coisa, havia várias vertentes do processo abolicionista, a luta dos negros deu lugar pela sua libertação, mas também tem fatores econômicos que vão determinar isso. E um problema era esse, né? Os negros foram libertados. Ah, agora eles não são mais escravos. Certo. Mas quando eu era escravo, lá na senzala, eu tinha feijoada. Era o feijão com os restos do porco. Mas eu tinha comida, eu tinha mandioca. agora eu sou livre. Mas agora eu não tenho a feijoada nem mandioca. Eu não tenho a senzala. Mas para onde é que eu vou? Aí o senhor diz, cara, vocês são homens livres. Se quiser ir embora, vão. Mas se vocês quiserem trabalhar aqui... Vocês entendem o que é isso? É. Aquele filme da Tizuka Yamazaki, Gaidin, não sei se vocês já assistiram esse filme, que fala da imigração japonesa no Brasil, Aquele filme é muito revelador, né? Mostra ali também não só os japoneses e os italianos, né? Que vieram. Vocês sabem que foi por conta disso aí que foi criada a Lei das Terras em 1870. Era assim, o imigrante chegava...